A Prefeitura de Imbaiti, e a Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Imbaiti, Estado do Paraná, declaram a abertura de dois concursos públicos para o preenchimento de 108 vagas e formação de cadastro reserva em diversos cargos. As inscrições devem ser realizadas pelo site da IPEC, a partir de 8 de junho a 7 de julho de 2022, com as taxas sendo de R$ 50 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 150 para nível superior. E a fim de atuar nos cargos, é necessário que o candidato tenha completado 18 anos, esteja em dia com obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, possua escolaridade entre os níveis fundamental, médio, técnico e superior para a respectiva área. Para mais informações e edital completo e material de estudo, acesse nossa loja virtual através do link na descrição.